Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre as prioridades de contratações eleitas, definidas pela direção de futebol do Grêmio, com o comando do presidente Alberto Guerra, mas com todo o envolvimento dos homens do futebol, o Antônio Brum, o Luiz Wagner e todo mundo que tá lá na pasta. São seis contratações, mas é que não são seis contratações, é a busca por seis novos titulares do Grêmio, é metade do time. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Deixa que eu falo. Aí, dentro do aplicativo, tu vai usar o cupom BAGÉ20. Tu vai ganhar 20% de desconto já de cara na negociação. Ajuda a te organizar e ainda te dá um desconto de 20%. Usa o cupom BAGÉ20. Aí tu pode falar com a galera, com toda a equipe da Zapay e solicitar pra pegar tudo o que tu deve, mas diminuir aí, aplicar esses 20% de desconto com o cupom BAGÉ20 e parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Vai na descrição do vídeo, clica no link, baixa o aplicativo e chama a galera da Zapay. Bom, vamos lá. Seis posições, né? Eu até anotei aqui pra não esquecer. O Grêmio quer um goleiro, tá negociando com o Andrada, já sondou o Santos, já sondou o João Paulo, já sondou o Cássio, mas prefere o Andrada. O Grêmio quer um zagueiro, né? Alguns nomes foram ventilados, teve aí o Pedro Henrique que tá no Atlético Paranaense, se falou do Lua do Palmeiras, mas agora o Lua já disse que se não ficar no Palmeiras vai jogar fora do Brasil, mas o Grêmio quer um zagueiro, até pela instabilidade que ainda tem do próprio Jeromel e até por vezes os cartões do Kahneman. O Grêmio quer definir um novo zagueiro. O Grêmio quer um lateral esquerdo, já viu que contratou o Reinaldo, mas que o Reinaldo não deu conta do recado. Ah, mas põe o Cuiabano. O Cuiabano tem propostas pra jogar fora do Brasil e provavelmente o Grêmio vai fazer um dinheiro aí com o Cuiabano, como fez recentemente com o Rodrigues, o Tonhão, com o Léo Chu, com o próprio Elias Manuel, jogadores da base que não foram aproveitados aqui, mas tinha um mercado principalmente lá no futebol norte-americano na MLS, na Major League Soccer. Então vamos lá. O Renato e a direção de futebol definiram também que precisam de um volante, um primeiro volante, um camisa 5. E o Grêmio já tá encaminhado com alguns nomes, mas não seriam ainda nomes de impacto. Por quê? Porque o Carbajo não é camisa 5. E o Pepe é um jogador que pode funcionar muito mais tendo a liberdade de jogar e não uma obrigação de tanta marcação quanto ele tem, sendo um primeiro homem. O Grêmio quer contratar um extrema, tanto que tá se desfazendo do Ferreira e quando o Grêmio hesitou em liberar o Ferreira, não justamente porque sabe que precisa desse extrema. Ah, veio o Lucas Bessosi, não disse é que veio. A gente pode pegar o próprio caso do Iturbe, que chegou e sequer conseguiu fardar. Então o Grêmio quer contratar um extrema. E o Grêmio quer contratar um centroavante. Obviamente o nome preferido, o nome mais próximo neste momento ainda é o Funes Mori, mas é o cara que chega pro lugar do Luizito Soares. Bom, eu tava anotando aqui o que seria essa formatação do time do Grêmio, né? Pra próxima temporada em cima destas contratações. Vamos lá. Aí seria o Andrada, se fechar o negócio lá com o Monterrey. No vídeo anterior aqui no canal eu expliquei qual é a situação e qual é a estratégia que o Grêmio tá buscando pra acertar junto ao Monterrey, tanto o Andrada quanto o Funes Mori, mas seria então lá. Andrada, o João Pedro lateral direito, o Jeromel Kahneman e aí um lateral esquerdo, que o Grêmio já sondou alguns, chegou a conversar com o Marlon que tava no Cruzeiro, mas o Marlon é um jogador muito valorizado, tem outras tantas propostas, é um jogador um pouco mais difícil neste momento, tá? Mas o Grêmio seria o lateral esquerdo. Então, vamos lá. Andrada, João Pedro, Jeromel, Kahneman e um novo lateral esquerdo. Aí no meio campo tu teria ali o Carbajo ou esse novo volante que venha a ser contratado, o Pepe, o Vilaçante, aí Cristaldo ou Natan. Por que que eu tô colocando ou Natan? Porque lá na frente o Grêmio já tá acertado com o Soteldo. Cês viram aí, tá aqui no canal também, o vídeo que coloquei na noite passada. O Grêmio tá acertado com o Soteldo, que jogou pelo Santos. E aí chegaria mais o centroavante que provavelmente seja o Funes Mori. Então, nesse time que eu tô colocando aqui, eu já não tô considerando o Ferreira, porque já tá com o pé fora do Grêmio, e tem o Natan. Aí é uma discussão que nós temos que ter. Ah, o Soteldo chega pra tirar o lugar do Natan? Pode ser. Bom, mas será que o Grêmio vai preferir apostar num jogador que já é cascudo, mas que alternou bons e maus momentos? Porque é a realidade, o Soteldo vem de 22 participações no Campeonato Brasileiro, que ele tem só um gol. Ah, ele tem algumas assistências e tal, mas o Soteldo mais deu problema do qualquer outra coisa. E o Soteldo tá acertado com o Grêmio. Então aqui teria esse porém, teria esse asterisco. Não era o ano de começar com o Natan Fernandes como titular, e pode ser até que o Renato faça. Ah, eu sei, o Renato não foi oficializado, anunciado. Vai ser anunciado nas próximas horas, provavelmente se não for ainda nessa segunda-feira, não mais tardar, na terça, quarta-feira e meio de semana, vai ser definida a permanência do Renato. Então é um Grêmio que primeiro me agrada tu buscar seis novos jogadores. Me agrada mais ainda quando a visão é de seis jogadores que seriam pra nível de titularidade. Porque o goleiro tu quer que ele seja titular. Ah, o zagueiro talvez não seja titular. Bom, mas seria não ser titular desde que o Jeromel se recupere. Porque seria um zagueiro em nível de assumir uma titularidade na ausência do Jeromel e do Kahneman. Aí tu precisa ter um volante que chegue com essa capacidade de jogar mais do que jogou, por exemplo, o Carbagio. Até porque o Carbagio não é um primeiro volante, né? Aí a gente tá falando do Soteldo que chegaria pra ser titular, e de um centroavante, o Funes Mori, que chega pra ser titular. Aliás, qualquer centroavante que o Grêmio contratar chegará pra ser titular. Mas aí teria essa situação do Funes Mori. Mas me agrada essa questão de tu buscar seis. A gente tá falando de mais de meio time, né? É, meio time seria cinco e meio. Não dá pra dividir, né? São onze. Mas seis jogadores representam meio time. E o que mais me agrada, porque o goleiro ficou meio óbvio, o zagueiro é meio óbvio, o volante, não sei se precisa, tem o Ronald, tem o Mila que daqui a pouco vai estar se recuperando. O extrema sempre foi uma vontade do Renato, que tem muitos tremas no time, e tá perdendo o Ferreira. E o centroavante é óbvio, né? Porque saiu o Soares. Agora, a lateral esquerda, essa me agrada muito. Porque poderia simplesmente... Não, tem mais um ano do Reinaldo. Não, não. O Grêmio já identificou. O Grêmio precisa contratar um novo lateral esquerdo. Os nomes te agradam? Ou tu quer citar algum outro nome aí, ou alguma outra posição? Deixa o teu recado aí, deixa o teu comentário. Já aproveita, te inscreve no canal, dá o like, e aperta o sininho pra receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.